As observações sobre o goleiro não se adiantar. Cleiton Xavier jogou aqui pelo Sporting 2005, Cleiton Xavier está lá para bater o pênalti, o Palmeiras ganha por 2 a 1. Tem a chance de chegar ao terceiro gol o líder do campeonato aqui na Ilha do Retiro. Vai para a bola, o Fábio do Gaúcho autorizou, vai para a bola, pé direito, bateu, gol! É o terceiro do Palmeiras, Cleiton Xavier bateu muito bem o pênalti. 27 minutos, segundo tempo, o Palmeiras chega 3 a 1 para cima do Sporting. Pênalti muito bem batido pelo Cleiton Xavier, ele que iniciou toda a jogada, que acabou culminando no pênalti, se livrando da marcação, dando um belíssimo passo para o Gabriel Xavier, conclui, finalizando muito bem esse pênalti. E agora o Palmeiras tem uma boa vantagem de dois gols.